Boa noite, fique ligado porque está no ar para todo o Brasil, Direito em Debate. E no programa de hoje nós vamos falar sobre corrupção. Será que o enriquecimento ilícito deve ser criminalizado no Brasil? Para responder esta e muitas outras perguntas, veja quem são as nossas convidadas de hoje. A doutora Fernanda Tortima, ela que é conselheira da OAB RJ e também integrante da Comissão Especial da Câmara de Deputados para a Reforma do Código Penal. Também a nossa convidada, a juíza estadual, a doutora Renata Gil, ela que também faz parte da Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e a Lavagem de Dinheiro da Presidência da República. Antes de começar o nosso debate de hoje, vamos saber a opinião do presidente da OAB, Sessão Rio de Janeiro, doutor Wadid Damus, sobre o nosso tema de hoje. Acompanhe. A corrupção continua sendo um problema endêmico na sociedade brasileira. No entanto, ao longo do tempo, sobretudo após os escândalos da década de 90, centrou-se na figura do corrupto, ou seja, do agente público que era favorecido com negócios e escusos, se valendo do seu cargo, se centrou na figura dele, o combate à corrupção e o clamor punitivo que, com certa justiça, se fazia em relação a ele. Mas sempre se esqueceu da outra face, do corruptor, das empresas corruptoras. Ninguém pratica corrupção sozinho. Para que haja corrupção, há necessidade de um outro agente na ponta, normalmente, da esfera privada, que corrompe o agente público. Já está mais do que na hora de nós focarmos também na moeda em relação às suas duas faces, no corrupto e no corruptor. Nesse sentido, já existem debates no Congresso e até projetos de lei PECs. Uma delas no sentido de criminalizar o enriquecimento ilícito. Eu tenho minhas dúvidas em relação a tentar resolver todos os problemas, criminalizando esses problemas. Essa solução não tem dado certo no Brasil. Talvez, em relação àqueles agentes públicos que apresentem rendimentos, ou melhor, patrimônio incompatível com seus rendimentos, o melhor, talvez, seja expropriar esse patrimônio. Ele teria um prazo para explicar essa incompatibilidade e, caso não conseguisse, o patrimônio ilícito seria expropriado. Essa tem sido uma experiência interessante em alguns países da Europa, como, por exemplo, a Itália, e talvez pudesse ser adotada aqui no Brasil. Mas, os nossos debatedores saberão enfrentar com mais profundidade esse assunto. Bom, eu queria começar repercutindo a fala do Dr. Wadi, com a Dra. Fernanda. Dra. Fernanda, será que a legislação especial, criminalizando o enriquecimento ilícito, ela vai ter algum efeito concreto nas pessoas que têm importância na estrutura do Estado? Olha, de uma maneira geral, é difícil avaliar, previamente, a entrada em vigor de determinada legislação, se isso vai ter algum efeito concreto ou não. Isso de uma maneira geral, quando você está falando de direito penal. Mas, a questão aí não é de efetividade ou não da legislação, me parece. É uma questão de saber se é possível ou não preservar determinados princípios constitucionais, descriminalizando o enriquecimento ilícito, né? Que não se veja aí uma atitude de leniência com corrupção, quer dizer, essa questão do enriquecimento ilícito vem muito associada à discussão da corrupção, né? O tipo da corrupção já existe. Então, não tem discurso complacente com a corrupção, acredito que tenha que ser punida duramente, sim. A conduta de cometimento do crime de corrupção. Agora, a punição do enriquecimento ilícito é a punição de um resultado e não de uma conduta. E o direito penal pune condutas, em geral. Não pode punir o resultado, o estado da pessoa ser ou não ser, ter ou não ter determinado bem, seja ele compatível ou não com a sua renda declarada. Só por esse fato, eu já diria que não é possível criminalizar o enriquecimento ilícito. Bom, mas o nosso sistema penal hoje, ele já cria situações de responsabilidade penal às pessoas que têm um enriquecimento não compatível com a sua renda. Como é que a senhora vê essa questão? Em verdade, a criminalização do enriquecimento ilícito, ela tem um conteúdo bastante importante para o país, porque o Brasil já subscreveu tratados internacionais com o compromisso de criminalizar algumas condutas. Dentre elas, a lavagem de dinheiro, o enriquecimento ilícito. Essa criminalização chega num momento em que, em algumas situações, nós não temos como punir o crime antecedente. Então, por vezes, no sistema de justiça penal, nos deparamos com pessoas que têm um patrimônio incompatível, mas aqueles crimes praticados por esse sujeito anteriormente não foram investigados, não chegaram às mãos da justiça. Então, a ideia é que a gente possa também atingir essas pessoas e que a gente efetivamente retorne para o patrimônio público esses bens, esse valor que foi desviado. É porque o engraçado, o curioso, vamos dizer engraçado, é que o Código Penal, ele criou uma figura da receptação. Alguém que adquire um bem, cuja origem ele tenha o dever de suspeitar daquele bem, e essa conduta por si só já é criminalizada, independente se aquele produto, se foi provado um furto, foi furtado, foi provado um crime antecedente. Mas é exigível que o sujeito saiba que está comprando produto de crime, isso é exigível no crime de receptação. Nesse caso, não, enriquecimento ilícito, visa polícia. Há até algumas diferenças dos projetos que estão em andamento no Congresso e da redação que saiu agora da comissão do Senado. Mas, de uma maneira geral, o que se pune é o simples fato de se ter adquirido valor bem incompatível com a renda declarada, renda do funcionário público declarada. É bem verdade o que a doutora Renata disse. De fato, pode parecer até leviano. O Brasil realmente internalizou no seu direito interno, no seu direito, essas convenções a que ela faz referência, da ONU e da OEA, sobre a corrupção. Então, assinar, ratificar e depois não cumprir, não criminalizar, pode parecer e até é leviano. A questão é que na própria convenção está escrito que o Brasil deve se incriminalizar desde que compatível com a ordem constitucional vigente. Foi o que aconteceu em Portugal, por exemplo. Portugal também assinou, Portugal criminalizou e, posteriormente, o Tribunal Constitucional considerou o tipo de enriquecimento ilícito inconstitucional, dizendo que viola o princípio da taxatividade, viola o princípio da lesividade, por não se verificar a lesão a bem jurídico. Então, declarou inconstitucional. Isso é muito interessante em termos de direito internacional, porque o judiciário não é ouvido quando se assina e se internaliza, quando se subscreve convenções internacionais. Então, isso é interessante porque aquele poder que não foi ouvido, depois veio a considerar inconstitucional em Portugal a legislação prevista na convenção. Eu discordo um pouquinho da doutora Fernanda com relação a essa questão do ferimento a princípios constitucionais, porque, embora realmente essa valoração seja feita, no primeiro momento, pelo Ministério das Relações Exteriores, com relação ao enriquecimento ilícito e outras matérias, como a lavagem de dinheiro, como eu acabei de dizer, num primeiro momento a gente discute muito a questão da constitucionalidade, dos princípios, mas não vejo nenhum óbice constitucional hoje à questão do enriquecimento, que não à questão da inversão do ônus da prova, que foi tão discutida, que caberia ao suspeito provar que seu patrimônio é lícito. E nós vemos que os trabalhos da comissão caminham no sentido de manutenção do ônus da prova com o Ministério Público. Então, o Ministério Público, quando propuser a ação penal, terá que provar que aquela origem é ilícita, que é incompatível com o rendimento daquele funcionário público. Mas o fato de ser incompatível com o rendimento não quer dizer que seja necessariamente ilícita. E aí o sujeito... Eu dou um exemplo até que, de fato, faz até com que o acusado tenha que produzir prova contra si próprio. E isso importa... Essa questão também mostra que essa criminalização importa até em violação do princípio da culpabilidade. Um funcionário público, ele pode receber dinheiro por ser corrupto, por seu ato de ofício praticado, ou pode, eventualmente, ser um funcionário público correto, mas também emprestar dinheiro a juros, por exemplo. Que é crime também, mas um crime muito menos grave. Ele terá até que produzir prova contra si próprio para provar que não, ele não era corrupto, ele emprestava dinheiro a juros, por exemplo. Mas isso é uma conduta também criminosa, né, doutora? É crime contra a economia popular, é hudura. Sim, isso que eu disse. E a ideia é que essa criminalização também produza um efeito, que é um efeito importante da lei penal, que é da prevenção geral. Que as pessoas tenham mais cuidado, tomem mais cautelas na aquisição de bens, na troca, na venda. Porque o que nós vemos hoje é uma completa leniência mesmo de todos em adquirir produtos. Não são raros os casos. No caso, por exemplo, que eu trago a Lume, nós tivemos um processo importante aqui no Rio de Janeiro de lavagem de dinheiro. Bens foram adquiridos daquele traficante conhecido, o Juan Carlos Abadia. E aí depois não se pode questionar a reversão desse bem para o patrimônio da pessoa. Porque foi adquirido de uma pessoa que não tinha patrimônio lícito, não tinha ocupação lícita. Então isso é uma mudança de comportamento, isso é uma mudança de paradigma. E o Brasil, diante da posição que ele ocupa no contexto internacional, ele precisa avançar. Nós precisamos avançar com a nossa legislação. Agora, com relação às sanções, doutora Fernanda, como é que a senhora... Porque a norma para ela ter esse efeito pedagógico de prevenção, que a doutora Renata estava se referindo, é necessário que realmente a sanção seja correspondente. Como é que a senhora vê esse ponto? Mas em relação ao enriquecimento lícito ou em geral? Sim, em enriquecimento lícito, sim. Partindo dessa análise do enriquecimento lícito, a gente pode projetar para outros crimes, né? De uma maneira geral, eu nem acredito que aumento de pena, até se vem tentando aumentar a pena de alguns crimes, que vá refletir em diminuição de criminalidade. Aliás, existem pesquisas nesse sentido, dizendo que o que pode gerar alguma afetação em termos de quantidade de criminalidade é a efetiva e rápida aplicação do direito penal e não uma pena mais ou menos alta. Então, nesse sentido, sim. Eu não sei exatamente qual é a pena que estão prevendo para o enriquecimento ilícito, mas a partir do momento que eu entendo que sequer se poderia criminalizar, eu já nem consigo mais discutir. Exatamente por isso, isso é um bom ponto. Qual o bem jurídico? Qual é o bem jurídico tutelado da conduta do enriquecimento ilícito? Porque a pena a gente sabe que deve ser proporcional ao valor do bem jurídico tutelado. Então, a vida, lesão à vida, faz com que o tipo penal de lesão à vida tenha uma pena altíssima, que é o bem jurídico mais relevante. E o enriquecimento ilícito? Qual é o bem jurídico? E como a gente vai criar, então, uma pena? Doutora Fernanda, a gente vai fazer agora um pequeno intervalo e no bloco seguinte eu vou dar a palavra à doutora Renata para a gente repercutir um pouco mais nesse assunto. Mas direito de debate volta já já, não sai daí.